Senta aqui lá, vem gameplay galera, bora lá mais uma vez com o Dave e o Tim continuando de onde paramos Bora lá, bom, eu lembro o que que eu fiz É, eu lembro Beleza, eu lembro o que que aconteceu tudo, mas a situação pra variar né É a seguinte, duas semanas sem jogar a porra do jogo Isso me fode de tal maneira, que vocês não tem ideia Eu fico muito ruim, pelo amor de Deus É isso aí né galera, nós vamos nós sofrer de novo Porque a vida é assim Nossa mano, eu tenho uma raiva disso velho Mano, não bate velho Beleza Beleza, além de eu estar ruim, o jogo não colabora Ah, tem um vagabundo ainda vivo O que que é isso cara Vadiu, vadiu, vadiu Que foi isso Manolo Mano, o que que é isso cara, esse jogo ficou louco mano O cara tava morto véio O cara tava morto mano Mano Que jogo retardado Eu até sei que os caras podem voltar na vida Não era bem isso que eu queria fazer, não é certo Meu Deus, eu não ando acostumado com a ruidade dessa sensibilidade Jesus amado mano Então Me fodi né, pra variar Me fodi, eu vou até usar o rio Mas não tem rio? Ah, tem sim Beleza É um desperdício né Normalmente eu não faria isso Mas tudo bem Cara O bicho caiu no chão morto Apareceu até pra queimar ele mano Achei que chegou Apareceu até pra pegar ele Pra Botar fogo no bicho mano Mesmo assim o jogo retardado Não botou fogo no bicho Ok, eu vou por cima Você tá lá? Não vou por baixo nem aqui dentro Que delícia Precisa dar um upgrade na 12 viu mano Eu tenho bastante upgrade no arc flash já Mas é, preciso de 12 também Que nem, aquela hora lá eu podia ter dado uma arpão desse daí Que cola os bicho, não sei lá Acho que ia acertar os dois Não sei Enfim Mas tá muito foda velho Aceleração horrível Nossa, me dando bastante negócio pra usar o arc flash Deixa eu dar um negócio galera, rapidão Bom Vamos lá Bom, pra não ser bastante fóssil Então Eu ainda tô indignado velho O bicho bugou Ficou louco Só corre atrás de mim sem parar Durante 47 minutos Coisa que ele nunca fez na vida Ainda não entendi por que Que aconteceu isso Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu não sei o que eu tenho que fazer É isso mesmo Sebastião Nossa Vem Nossa, o gorducho O gorducho tem que ser na flechada Pronto O gorducho tem que ser na flechada Tem cara pro meu lado Nossa senhora, o gorducho Mano, a cabeça do gorducho explodiu velho Uhul O gorducho Vadiu Não Para Queima, desgraçado Nossa senhora Mata ele aí, mano Mata ele aí Mata ele aí Mata ele aí Tira, tira, tira Aproveite se tem munição mais que eu Tira, tira, tira Tira Isso Isso Mata tudo Cadê? Cadê? Coloca Até que eu não mizei bem Vai galera Pra quem faz 50 meses que ficou sem jogar O pior é que agora tá cada vez mais difícil E eu tô cada vez mais tempo de jogar E isso daí é uma coisa que vai me matar Com certeza E aí, filho? Tudo bem? É só isso, tem pra dizer? Não sei Bom Pela cagada do começo Até que aqui foi bom Então Agora que eu entendi o esquema Galera Entendi não Parece que as portas saem do outro lado Sebastião Talvez nós podemos levantar isso Para o Kidman ir por baixo E abrir ele do outro lado Nós estamos contando em você Tudo bem Ah, vou ter que jogar com ele Uh É assim, morre Correria Mas todas as horas, brinca Vamos continuar Então Cala a boca Tô tentando falar com meus amigos Que você não deixa, velho Coisa chata O negócio é derrubar no chão E tacar o fóssil Eu não sabia que Pelo menos eu não tinha percebido Que eu posso tacar o fóssil Mesmo o bicho não estando morto Entendeu? Então eu tenho que Derrubar e tacar E botar fogo Talvez ele não me veja como um atleta Ele? Acabou 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 Tinha que esquecer o biscate Oba Tum-tum-tum Não lembro nem como que interage Mas acho que é espaço Vai ter gente invisível Eu tô vindo de longe Detetive Sebastião Castelhano Nossa Detetive Mira Rens O convite de casamento deles Acabou? Então A meia deles O cara no hospital Que regaça é esse? Filho Eu vou dar um upgrade aqui na bagaça Começar a dar um upgrade na doze Bom Então é isso Então é isso Então é isso Então é isso galera Eu vou dar Dei um upgrade na doze Reload Deixa eu ver Eu dei três munições Essa bosta Eu não devia ter dado upgrade nela Não é nada Eu dei Um upgrade no critical hit Deixa eu dar uma C Apesar de já salvar o mundo Tudo bem Um upgrade no critical hit Então é isso Um upgrade no critical hit Um upgrade no 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 velocidade que eu atiro O que mais? Não levo Achei que tem uma ideia Clip Ah é Capacidade do 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 peito dela Enfim Ah que bom Estou ouvindo muito Muitas pessoas Os carrinhos aqui Caso for me Que tal O ponto agora né Eu posso usar a trap Ao meu favor E aqui Eu posso usar a trap Ao meu favor Ou eu posso pegar As partes dela Entendi Eu vi aqui De nenhum Não E agora galera O que que eu faço Eu estou precisando Economizar munição Eu tenho bastante Munição da outra Deixa eu ver Como vocês vão ver O que é sangrando Em cima da munição Não estou curtindo isso aí não E aí mano Vem aqui Porra brode Esses malditos comandos Esse cara anda E agora mano Acabou a trap Agora não sei se acabou a trap Ou não Mano Não enxergo nada Delícia Pior que deve ficar ruim Para vocês Mas eu não estou enxergando Eu vou entrar lá No lugar Para ver o que que tem Porque aqui Eu vou ter que gastar munição Não vai ter jeito Vocês viram Não vai ter jeito De eu não gastar Eu taquei as garrafas Os caras não veem A trap mesmo Eu ia usar a trap Contra eles Mas não adiantou Vamos ver o que tem aqui Primeiro Rapaz Aí fudeu What the fuck Ah então você é malandro Aperta aí de novo Pau no cu Ah Que idiota que eu fui Ah não ta me vendo Hum Então gastei munição a toa Legal hein Bacana Uh Delícia Bom demais Agora a questão é Será que eles vêm aqui Opa Ah não tomou Nossa Nossa mano Sai daqui Filho da puta Que ódio Véi Que ódio Dessa câmera Isso Corre Meu Deus Apertei a boca na rata Cama o cara Véi Toda hora Eu vou apanhar Para esses caras Mano Não é possível Isso Só isso Só isso Tem para dizer galera Só isso A ruidade Tá absurda A ruidade Tá absurda Eu não tô conseguindo entender Como que eu tô tão ruim Assim Mas a questão é O jogo é malandro demais Eu apertei para bater no cara O jogo Desgraçado Me fode Uh Ah tudo isso para ver aqui Legal Tem que ter itens Ah tem itens Um câmera Ah beleza Falando que não é mais nada Vocês não acreditam Ui É Freezing Bolt Que louco hein Da hora cara Interessante Beleza Bom Interessante Freezing é bom Tô pensando Se eu trazer os caras aqui E apertar ali Tudo se der errado Se der errado Fudeu Fudeu Galera Corre 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 Se não der certo Tô fodido Corre Se não der certo Tô fodido Vem filhão Vem filhão Tá difícil Tá difícil Me ver Um dos idiota Uuuh Balou Badiu Pronto Não deu certo É Vem filhão Corre 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 É Até que deu certo Pra galera Esses putos Que que se fodam Não sei se eles reviverem Eu já vou estar longe Aqui Bom Pelo menos Alguma hora Dá certo Né meus planos Vou fazer o que É foda Na hora que eu tô começando A pegar o jeito Eu paro de jogar Por 50 anos Que difícil É Beleza Que bosta né mano Gastei muita vida Que que é aquilo ali Vem Que que é aquilo ali Que susto Mano É Tô vendo Você aí Viu filho Tô te vendo Tava te vendo Que susto Mano Juro por Deus Essa eu assustei Pra caralho Tava ce Tava ce Tava ce